Oi gente, tudo bem com vocês? Vou agora nesse vídeo testar as comprinhas que eu fiz no outro vídeo, que eu mostrei no outro vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir, assistam lá, tá no outro vídeo de comprinhas e vou usar, acho que essa paleta aqui da Sabrina, tá? Ó, essa paleta da Sabrina vou usar e vou usar a da Oceane toda colorida depois, num outro vídeo, tá? Porque não dá pra usar as duas paletas nesse, tá gente? Então vamos lá. Vou passar um corretivo, né? Vou fazer assim, vou passar num olho corretivo e no outro não vou passar. Como vocês falaram pra eu fazer no outro vídeo, né? Aí, a gente vai ver realmente qual que é a pigmentação da paleta. Então vamos lá, vou usar o corretivo da Criolã. Corretivo da Criolã. Deixa eu pegar meu pincel aqui. E vamos lá. Vou passar só num olho, tá gente? O corretivo na parte de cima, tá? Que é a primeira vez que eu tô pegando realmente na paleta. Então assim... É... Eu não sei a pigmentação, não sei nada disso. Nesse aqui eu vou passar só embaixo, tá? E aí, gente, como vocês estão, me contem. Eu tô com aquela tosse insuportável, que de vez em quando eu tenho. Quando abaixa a minha resistência. Porque esse último mês aí eu fiquei muito irritada. Por causa das eleições, tá, gente? Por causa das eleições. Quem me segue no Instagram sabe. Vocês sabem que eu não vou falar de política aqui. Que aqui é outra coisa, mas assim... Fiquei bastante chateada com o resultado. E é isso. Vou só falar isso pra vocês. E vamos ver o que vai dar. Hoje é dia 19, sábado. Né? Vamos ver o que vai dar, né, gente? Quem me segue lá no Instagram sabe muito bem qual que é a minha posição. Né? Eu deixo clara a minha posição. Não tenho por que esconder. E é isso. E é isso. Ó. Vou passar um pó só pra segurar isso. Vou usar o da Fenty. O Banana. E é isso. E quem me segue no Instagram, gente, e sabe qual que é a minha posição e já falou umas poucas e boas lá, porque tem muita gente que falou e vai falar aqui, já vou avisar que eu vou bloquear, tá? Já vou bloquear direto, porque aqui no meu canal eu faço questão de qualidade. Quantidade, quantidade, pra mim, não significa nada, tá? Em nenhum sentido. Então, assim, se for pra ficar comentando aqui besteira, que vocês sabem muito bem, já vou bloquear, certo? Tô avisando. E se quiserem se retirar também, esse mesmo pessoal aí, fiquem à vontade, tá, gente? À vontade. Bom, vamos falar o que interessa, né? Bom, gente, tô super empolgada de usar essa paleta. Olha, ela, na verdade, tem uma cor aqui que dá pra usar muito bem de comecinho, né? De transição, essas coisas assim. E o resto é tudo brilhosa, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Então, essa, assim, vamos testar no dedo primeiro, que é como eu sempre faço, pra gente já ter uma ideia, porque ela está intocável. Ó, gente. Olha essa, que linda. Essa, essa brilhosa não tá fazendo jus à beleza dela, tá? Não tá fazendo jus à beleza dela. Mas, assim, gente, gostei logo de cara. Vou fazer uma maquiagem mais levinha, né? Até porque... Não tô afim de fazer uma maquiagem muito pesada. E vocês sabem que minha maquiagem é de super dia a dia, né? Assim, na maioria das vezes, é super dia a dia. Então, vamos lá, gente. Pegar aqui um pincel. Lá vem meus pincéis esses dias. Então, eles estão limpinhos. E essa aqui chama vintage, essa sombra, tá? Então, vamos pegar aqui. Ó, ela pega super no pincel. E vamos lá. Pessoal, é tão sem noção que até do meu antigo canal que eu fazia parte lá, vieram falar coisas pra mim. Deixando claro, tá, gente? De novo, quem quis sair fui eu, tá? Eu que quis sair. Quem me segue aí sabe muito bem. Deixa bem claríssimo aí pra vocês. Que quem quis sair foi eu. Então, o pessoal é super sem noção, sabe? Eles, 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 esse pessoal aí, eles, eles levam tudo pro lado pessoal, sabe? Eles querem tentar te ofender. Tentar te ofender pensando que vão conseguir, né? Mas, querida, não foi dessa vez que você conseguiu, viu? Pra me ofender tem que ser muita coisa, gente. Não é qualquer coisa aí que me ofende, não, tá? Eu sou treinada. Sou bem treinada. Então, olha, gente, olha. Que linda essa sombra. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é um rosê, gente. Ela é um rosê. Tá dando pra ver aí? Maravilhosa. Olha, essa foi a que eu passei o corretivo. Tá? E essa sem. Eu achei que ficou... Praticamente a mesma coisa. Sinceramente, falando pra vocês, eu acho que ficou a mesma coisa. Bom. Eu vou usar essa Up and Down aqui, que é um azul com bastante brilho. E eu vou usar essa lilás. E eu vou usar essa aqui também. Então, eu vou usar essas três. Tá? Vou pegar aqui um pincel. Pegar um pouquinho dessa Up and Down aqui. Passar no cantinho. É, gente. Essa aqui... Pra quem, assim, tava com muita expectativa dos brilhos, igual eu, não foi bem assim, não, tá? Ó. Bem... Assim, é um brilho que você olha assim, tem que olhar... Muito de perto e ainda assim você não vê. Então, ó. Esse aqui já... Esse aqui já não... Passar só no cantinho. Então, eu bloqueei muita gente lá no Instagram, viu, gente? Porque não sou obrigada, né? O Instagram é meu. Assim como suas redes sociais são suas. Porque... Você sabe... Se vocês estão se informando sobre política, tem muita gente sendo bloqueada, né? Então, assim... Meu Instagram é meu. E por enquanto, enquanto eu puder, eu vou falar o que eu quiser. Né? Então, é isso, gente. Sabe? Até me ameaçaram. Até me ameaçaram. Preciso ter uma ideia. Mas não vou falar sobre isso aqui. Ó. Vou pegar essa aqui, lilás. Chama Trend. Nossa, ela é super macia. Eu até machuquei um pouquinho aqui, ó. Também que eu sou tão delicada, né? Ó. Ah, essa aqui já é mais bonita, ó. Peraí que eu vou passar com o dedo, gente. Não tô... Ah, agora sim. Com o dedo. Também com essa unha aqui. Tá complicado. Essa é bem bonita, gente. Então, ó. Eu vou fazer um vídeo usando essa, tá? Aí, depois eu uso a outra no outro vídeo, tá? Porque, sinceramente, não tem porquê eu usar duas paletas aqui. Sendo que eu vou fazer uma coisa mais básica, né? Bom. Agora eu vou usar essa brilhosa aqui no cantinho. Chama Hot Couture. Nossa, essa é maravilhosa. Ela tem um... Ela tem um fundo dourado, gente. Eu queria até usar ela como iluminador, mas até pra mim, que sou, assim, a louca do glitter, eu acho demais. Não, essa aqui realmente não dá pra usar como iluminador. Infelizmente, porque quando eu comprei ela, eu tava na ideia de usar. Olha, gente. Bom. Quero fazer uma loucura aqui. Eu não sei se vai dar certo. Esqueci de mostrar uma coisa que eu comprei lá no vídeo de comprinhas. Vou mostrar aqui. Comprei esse lápis da Visela pra sobrancelha. O meu é o... A cor 3. Então, vamos dar uma preenchida aqui primeiro. Vamos ver. Gostei dessa paleta, viu, gente? Ela é usável. Pra quem, assim, é mais discreta, talvez... Talvez... Talvez não vá gostar, assim, muito. Mas pra quem ama, vai gostar. E agora na Black Friday, ela tava com preço bom. Só que eu não vou lembrar, tá? Porque eu não comprei ela essa semana. Comprei ela há um tempinho já. Então, gente, eu queria usar esse delineador aqui, que ele é rosa, da Visela. Vamos testar, porque eu não testei também. Olha. Eu acho que não vai combinar. Mas como o objetivo não é fazer combinar e sim testar, a gente vai testar. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Nossa, gente, amei. Não tá combinando, mas eu amei. Super pigmentado. Olha, vocês podem ver que é uma sombra escura. Deixa eu falar a cor pra vocês. Que eu não falei, né? É, tem coisas que não tem cor, né, gente? Delineador colorido. Mas é o rosa. Eu acho que não tem muitas cores lá, viu? A gente tem amarelo, tem verde. Então, vamos lá, gente. Tchau. 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 Não tenho nada de contorno O que dá pra usar É o batom Novo que eu comprei O Nude rosado Esse dá pra usar Maravilhoso Da Max Love É uma pena que não dá pra usar Aquele iluminador, né, gente? Porque senão, realmente Gostaria de usar Mas não vai dar pra usar, não Vou usar um iluminador Comunzinho aqui E é isso, gente Paleta super aprovada E aí E aí De blush Vou usar o Papadon Peach Da Too Faced E de batom Vou usar o novo Também que é o da Max Love Que é a cor 120, tá, gente? 120 Daquela linha Lábios Olumosos Que ele é um nude rosado Tá, gente? 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 Nossa, gente, tá mais aceso aí na câmera, tá? Ele não é dessa cor, não. Ele é mais discreto. Não é dessa cor. Ele é um nude bem rosadinho mesmo, tá? Certo, gente. Então, essa foi a make. Né? Bem discreta, só que não. Então, assim, super aprovou os produtos. Esse delineador, gente, vou comprar as outras cores, porque valeu a pena. Super pigmentado, fácil de passar. E, assim, não tem o preço exorbitante. Então, amei. Certo, deu 18 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. No outro vídeo, vou testar essa palheta aqui da Oceane. Ó, que nem coloquei o dedo ainda. Vou testar junto com vocês. A gente faz o teste no dedo. Tem mais coisas de outros itens pra testar. Beijo, gente. Até o próximo. Fiquem todos e todas bem. Tchau. 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 Tchau.